Graça e paz meus irmãos, Mateus 24, 36 diz assim, porém daquele dia e hora ninguém sabe, ninguém sabe, então o que Jesus está dizendo é o seguinte, deixa eu pegar aqui o texto para vocês, Mateus 24, versículo 36 Mateus 24, 36 diz assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu pai, esse versículo aqui, ele é o principal cavalo de batalha das pessoas que não tem interesse de aprender escatologia, as pessoas que não gostam de escatologia, que não querem aprender escatologia, de cara, quando você vai falar da volta de Jesus, eles já te citam esse versículo, já te lança no seu rosto esse versículo, isso aí é propício de pessoas desinteressadas, que não querem aprender escatologia, então a pergunta é, por que, por que que Jesus falou isso, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o filho, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu pai, Jesus aqui, Jesus aqui, como judeu, Jesus como judeu, a bíblia diz que a salvação vem dos judeus, Jesus é judeu, ele vai vir como judeu, ele é israelita, João 4, 22, a salvação vem dos judeus, então Jesus como judeu, ele não poderia desrespeitar os costumes do seu povo, os fariseus sempre queriam pegar Jesus em algum contrapé para acusar Jesus, então Jesus aqui, ele está falando de um casamento judaico, Jesus conhecia a cultura judaica, o casamento judaico, irmão, você não pode estudar a bíblia, principalmente na área de escatologia, na cultura ocidental, o problema é que as pessoas estão ocidentalizando a bíblia, a bíblia é judaica, se você não entender de lei de primícias, se você não entender de casamento judaico, se você não entender o que é Israel, você vai fazer uma confusão com a escatologia, e vai colocar a igreja na tribulação, o que faz os pós-tribulacionistas, que segue cegamente essa teologia da substituição, que coloca a igreja no lugar de Israel, então eu quero dar aqui uma pequena palinha aqui sobre o que é o casamento judaico, quando Jesus cita Mateus 24, 36, que ele fala que é só o pai que sabe, Jesus na verdade, ele está citando o casamento judaico, mas o tempo e as estações em que ele vai voltar, nós podemos aprender, porque nós só não sabemos do dia e da hora, o que que era o casamento judaico, como que funcionava o casamento judaico, eu vou falar sobre o casamento judaico e depois eu vou aplicar no casamento de Jesus com a igreja, Jesus vai vir buscar a igreja nos moldes de um casamento judaico, é uma coisa tão simples de entender, o casamento judaico era o seguinte, o noivo judeu, ele direcionava até a casa da noiva, imediatamente, quando ele direcionava até a casa da noiva, que ele conquistava a noiva, que ele falava com o pai da noiva, ele pagava ali um alto preço pela sua noiva, pagava um preço muito alto pela sua noiva, antes do noivo judeu ir embora, para a casa do seu pai, para preparar a casa, para levar a noiva no casamento, o que que o noivo judeu fazia? Ele fazia uma, tipo, uma comemoração ali, e ele tomava um copo de vinho ali com a sua noiva, imediatamente, ele retornava a casa do pai, ele não levava a noiva, ele não ia com a noiva, quando ele estava lá na casa do pai, ele ia preparar a casa, para depois buscar a noiva, e ali, volta e meia, ele estava ali preparando a casa, volta e meia, ele perguntava para o pai, e aí pai, eu tenho que buscar a noiva, posso buscar a noiva? O pai que autorizava, era o pai que autorizava, não, não está na hora, por isso que Jesus disse que é só o pai que sabe, Jesus estava falando de um casamento judaico, Jesus vai vir arrebatar a igreja nos modos de um casamento judaico, aí quando a casa estava pronta, aí o pai autorizava o noivo judeu a buscar a noiva, o noivo judeu dirigia-se, ia até a casa da noiva, e aí ele levava a noiva, secretamente ele raptava a noiva, ele levava a noiva para uma festa de sete anos, ou sete dias, sete dias são sete anos, e aí era a comemoração, fazia a festa de sete dias, a comemoração, quando terminava essa festa, o noivo judeu voltava, e ele apresentava a sua noiva aos convidados, aí tinha uma outra festa, então trazendo isso para o mundo espiritual, os irmãos lembram que o noivo judeu pagava um preço muito alto pela noiva, Jesus veio, né, e ele pagou um preço muito alto pela sua noiva, na cruz do calvário ele pagou o preço de sangue pela noiva, então colocar a noiva na tribulação não tem sentido, porque ele já pagou o preço pela noiva, o pecado da noiva já foi espiado do calvário, esse negócio de dizer que Jesus está espiando o pecado lá no céu, que ele vai sair de lá, isso aí é coisa de adventista, não é coisa de cristão, cristão genuíno que conhece a escatologia, então Jesus, ele pagou um preço muito alto pela noiva, o preço de sangue, os irmãos lembram que o noivo judeu, ele tomava um copo de vinho, antes dele voltar para a casa do pai, sem a noiva, Jesus fez isso, ele fez a última santa ceia com os discípulos, e ele voltou para a casa do pai, e ele não levou a noiva, João 14, eu vou preparar o lugar, depois eu volto e levarei vocês para mim mesmo, Jesus estava falando de um casamento judaico, João 14 é puro casamento judaico, meus irmãos, lembra-se que quando o noivo judeu levava a noiva para uma festa de sete anos, lá tinha a comemoração, então Jesus volta no arrebatamento pré-tribulacionista, ele leva a igreja para uma festa de sete anos lá no céu, aqui no mundo é a grande tribulação, aqui no mundo a coisa vai estar feia, aqui o anticristo reinando e a marca da besta, os irmãos lembram que eu falei que o noivo judeu volta com a noiva, depois no final dos sete anos, o noivo judeu volta com a noiva, e ele apresenta as noivas aos seus convidados, é exatamente, Jesus volta no final da grande tribulação, trazendo a sua igreja que ele levou no arrebatamento, Zacaria 14,5, e Apocalipse 19 fala sobre isso, os pós-tribulacionistas interpretam isso aí como anjos, não são anjos, é a igreja que foi levada, se a igreja está voltando com Jesus, um dia ela foi tirada daqui da terra no arrebatamento, isso é fácil de entender, aí no final da grande tribulação Jesus volta, lembra que o noivo judeu volta e apresenta a noiva, que agora é sua esposa, a sua rainha, aos convidados, ou seja, Jesus volta no final da grande tribulação, e ele apresenta a igreja, a sua noiva, a sua rainha, aos convidados do milênio, quem são os convidados do milênio? Os crentes da grande tribulação, que morreram e foram decapitados pelo anticristo, eles ressuscitam na última fase da ressurreição, Apocalipse 20, versículo 4, para você entender isso, você tem que entender da lei das primícias, o pastor Jefferson Neto, ele tem um estudo sobre isso, esse estudo está no canal do nosso irmão Eduardo J. Santos, aí Jesus volta no final da tribulação, trazendo a noiva, e ele apresenta a sua igreja, a sua noiva, a sua rainha, agora já é rainha, aos convidados do milênio, quem são os convidados do milênio? Os crentes que morreram na grande tribulação, conforme o Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que vai recitar na última fase da ressurreição, e os judeus convertidos. Então Jesus, ele vem nos moldes de um casamento judaico. A pessoa que não entende o casamento judaico, a pessoa que não entende lei das primícias, e não entende que Israel é a figueira, ela não vai aprender escatologia. Você não pode estudar escatologia na cultura ocidental, você não pode ocidentalizar a Bíblia. E os postos bastionistas, eles são mestres disso. Eles ocidentalizam a Bíblia. A Bíblia é judaica mesmo. A Bíblia foi escrita para Israel. A Bíblia foi escrita para judeu. O que é escrito para judeu é judeu. Jesus, ele está falando com Israel em Matriu 24. Jesus está falando com Israel, não com a igreja. O propósito das setenta semanas de Daniel, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo de Daniel. Daniel era judeu. Ou seja, as setenta semanas é para Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Sessenta e nove semanas cumpriu na morte de Cristo. Ali o relógio de Deus parou. Ele colocou a igreja. Esse tempo é chamado de plenitude dos gentios. Ali ele colocou a igreja. Abriu um parênteses e colocou a igreja. Quando a igreja for arrebatada, termina a plenitude dos gentios. Aí Deus volta a tratar com Israel. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.